É uma nova fase na luta do Brasil para continuar crescendo e distribuindo renda, por isso que o aspecto central de 2011 vai ser a mobilização da sociedade para discutir seus problemas, para discutir suas saídas e, sobretudo, para fazer com que o projeto econômico do país avance no rumo da distribuição de renda. Será um enorme desafio para os agentes políticos dos movimentos sociais, para os sindicalistas, para os estudantes organizados em suas entidades, UniUBS, e, sobretudo, para as mulheres que demonstrarão a que vieram através da presidente Dilma, mas também a que vieram através das suas demandas e das suas lutas.